Saudações transportadoras, Léo Doca na área. Sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. E hoje a gente está na abertura oficial da FENATRAN 2022. Acompanhe aqui com a gente todas as novidades na TV Transporta Brasil. Não se esqueça de deixar aquele joinha que ajuda muito o nosso trabalho e também de se inscrever aqui no nosso canal se você não for inscrito ainda. Vamos curtir, bora lá! Foi a FENATRAN mais esperada de todos os tempos. Depois de um período de tantas dificuldades, com um ano de atraso, aconteceu no SPX, foi em São Paulo, a maior feira do transporte rodoviário de cargas da América Latina. Um evento que reuniu mais de 500 marcas expositoras, atraiu mais de 75 mil visitantes e foi palco de bilhões de reais em negócios em caminhões, implementos, componentes, serviços e tudo que orbita o mundo do transporte. O evento foi marcado pela virada de chave das normas de emissões PROCONV B8 ou Euro 6, um marco tecnológico para o transporte brasileiro. E nós registramos a participação das seis principais fabricantes de caminhões do Brasil. Aperte o cinto, confira o nível do Arla e vamos em frente. Última a chegar no Brasil, a DAF já conta com quase 30 mil caminhões fabricados em terras paranaenses e vai completar 10 anos no nosso país no ano que vem. O saldo disso? Vendas aquecidas, serviços em expansão e uma lista de clientes que não para de crescer. Na FENATRAN 22, a DAF destacou seus caminhões das famílias CF e XF com motorização Euro 6, nas versões de 7, 11 e 13 litros, consolidando sua participação nos mercados de caminhões semi-pesados e pesados. E o que o DAF tem de diferente? É um caminhão que surpreende a gente, não deixa o motorista ficar morto, tem acabamento lindo e um monte de conforto. Traz a tradição da PACA em robustez e tecnologia e a assinatura do Brasil na sua engenharia. Dizem por aí que é caminhão que não quebra de jeito nenhum. Fruto do capricho e da qualidade que não dão prejuízo algum. Tradicional fabricante do mercado brasileiro, a Volvo tem 4 décadas de bagagem fabricando caminhões por aqui e se orgulha de ser a marca líder em vendas, com o modelo mais vendido do mercado, o Volvo FH 540. Para a FENATRAN, a Volvo preparou um show com suas famílias F e VM e também com seus caminhões fora de estrada. O FH, com motor Euro 6, traz novidades na caixa de transmissão iShift, que chegou à sétima geração e traz ainda mais conforto, segurança e economia para o operador. Na família VM de caminhões semi-pesados e pesados, a grande novidade é um novo motor Volvo de 8 litros, ainda mais novo. E para fechar o pacote, muita segurança, tecnologias autônomas e conectividade para ajudar o transportador brasileiro. É, Volvo é sinônimo de precisão. Deve ser por isso que vende de montão. E se preocupam muito com a segurança, para que o motorista transporte com temperança. E se você quer um caminhão para se destacar, pode comprar tranquilo um FH. De olho em um transporte cada vez mais sustentável e eficiente, a Scania trouxe para o Brasil a sua plataforma Super, um projeto novo em motorização diesel de 13 litros com várias novidades. Para economizar diesel, a tecnologia tem injeção de alta pressão no motor, novidades na lubrificação e aumento no intervalo das trocas de óleo, novas caixas de transmissão automatizada inteligentes e um novo eixo traseiro robusto e superdimensionado. Além disso, a marca apresentou seus tradicionais caminhões da linha PGR, com motorização Euro 6, destacou seus modelos pioneiros no Brasil, movidos a gás natural veicular e biometrano e, para coroar sua participação na FENATRAN, trouxe para o seu portfólio o caminhão mais potente do mundo produzido em série, o Scania V8 770S, uma marca que transporta faz tempo esse Brasil, a Scania ajudou a desbravar esse continente varonil. E se já havia economia na nova geração, eles ainda conseguiram quase 30% de eficiência na combustão. E se o transportador precisar de mais apoio no seu dia atribulado, pode contar com a modernidade do caminhão conectado. A Mercedes-Benz, a marca que ouve as estradas, está com muitas novidades no mercado 2023 de caminhões. A começar, por seu novo motor OM471 Euro 6, que equipa as versões mais potentes do novo Actros. Além disso, o caminhão digital da Mercedes chega com um sistema de câmeras digitais e retrovisores renovado, o Mirror Can, em sua segunda geração, com mais precisão e facilidades para o motorista. Tem novidades na família de pesados com a chegada do novo Actros Space, que vai atender a vários nichos que ainda não tinham o Actros como opção. E o grande destaque para os novos modelos dos gigantes Arox, caminhão fora de estrada recém-lançado pela marca. As famílias de leves, médios e semi-pesados a selo e a pego, também ganharam novos motores e mais conforto na cabine. Tudo para agradar o motorista e fazer da experiência de dirigir o Mercedes algo mais confortável e prazeroso. Na área da tecnologia, a Mercedes apresentou seu caminhão com automação nível 4. E, para fechar, materializou seu trabalho em prol das mulheres do transporte brasileiro, com a chegada do caminhão Estrela Delas, uma edição personalizada especialíssima do Actros, com itens exclusivos para contemplar o conforto e a segurança das mulheres motoristas na estrada. Além do visual temático, ele tem secador de cabelo, TV a bordo, rádio PX especial, fogão de indução e até banheiro. A Mercedes tem essa mania de ouvir e, com isso, consegue logo agir. Tem conquistado o transportador brasileiro com soluções que contemplam seu trabalho inteiro. Pensa nas mulheres e investe nelas, inovando com as ações da voz delas. O pessoal da Iveco não para. E isso é verdade, viu? Podemos constatar isso pelas grandes mudanças que a marca realizou nos últimos anos, montando novas equipes e reformulando seus produtos para o mercado brasileiro. O grande resultado disso é o aumento nas vendas, a conquista de cada vez mais espaço no mercado de caminhões e, agora, a chegada do seu produto para competir no segmento de extra-pesados. O S-Way é uma nova plataforma que chega ao Brasil com motorização Euro 6 FPT de 13 litros, transmissão automatizada Traxon e uma engenharia nunca vista nos caminhões da marca aqui no Brasil. Tem tudo para competir em alta performance no mercado. Além disso, a Iveco apresentou os seus novos caminhões leves e médios da linha Tector com motorização Euro 6. E um dos destaques é o esforço da Iveco em busca de um planeta mais limpo, com um ar mais puro para todos, com o programa Brasil Natural Power, que, dentro da iniciativa, ela lançou no Brasil sua versão elétrica da van daily e uma nova gama de caminhões movidos a gás natural veicular e biometano nas famílias Tector e S-Way. Eles não param e capricham no produto. Tem caminhão para brilhar na rodovia e no viaduto. A Iveco está preocupada com a natureza e lançou um caminhão a gás que é uma beleza. Além disso, caprichou no serviço, porque a operação de transporte não admite sumiço. Com eles, o transporte subiu de nível, trabalhando para um caminhão cada vez mais disponível. A Volkswagen Caminhões e Ônibus levou 30 novos modelos de caminhões para lançar na FENATRAN 2022, todos alinhados com a necessidade do transportador brasileiro. A partir da família Delivery, toda a linha foi reformulada com motorização Euro 6 para atender as novas normas e houve também novidades de ergonomia, visual e conforto. A família Constellation, que já tem 15 anos de Brasil, ganha novo fôlego com os modelos reformulados e repotencializados, agora com mais torque e mais capacidade de carga em diversos modelos, oferecendo até a versão de 480 cv de potência com motor MAN D26 de 13 litros. Nos pesados, a marca destacou o seu caminhão Meteor, nas versões de 480 e 530 cv, modelos que estão conquistando aos poucos o mercado brasileiro. E a cereja do bolo foi o caminhão conceito Meteor Optimus, este caminhão preto aí diferentão, que traz além de um visual exclusivo, retrovisores eletrônicos que trabalham com câmeras digitais e telas de alta resolução, além do motor preparado para rodar com HVO. Vale lembrar que uma das estrelas da Volkswagen na FENATRAN foi novamente o E-Delivery, caminhão elétrico 100% projetado e produzido no Brasil. Se mais você não precisa e menos você não quer, com a Volkswagen sua conta não perde um centavo sequer. Com 30 modelos novos de caminhão, a marca te equipa para transportar esse mundão. Foram cinco dias de evento, mais de sete horas ao vivo, online, ininterruptamente, 30 matérias, muitas entrevistas com a nossa equipe aqui do Transporta Brasil, nessa que foi a maior FENATRAN de todos os tempos. Atraiu mais de 65 mil visitantes, 500 expositores, e a gente vai encerrando agora a nossa cobertura da FENATRAN 2022, agradecendo e mais a você que esteve conosco, prestigiando o nosso conteúdo, assistindo aqui aos nossos vídeos, lendo as nossas matérias no portal, e é claro que a gente já renova nossas forças, e convido a você para daqui dois anos estarem conosco aqui novamente na FENATRAN 2024. Eu sou o Léo Doca, e vou desligando agora, deixando o meu abraço a todos vocês, que transportam o Brasil de verdade, e a gente se vê daqui a pouquinho com mais novidades sobre a vida em movimento aqui no Transporta Brasil. Até mais!